E você que está aqui no canal do TF sabe que quando o Thiago Franklin, aqui o responsável pelo canal do TF, aparece do nada Acabei de postar um vídeo aqui do Top 5 mostrando os 5 gritos de torcida do Botafogo que mais me emocionaram E saiu uma notícia muito importante no Globosport.com que eu pude confirmar a informação do meu amigo Fred Gomes Carlos Augusto Montenegro meio que ajudou o Botafogo novamente de maneira financeira Não emprestando dinheiro, mas meio que agilizou o empréstimo com o Banco BMG Teve uma reunião agora à tarde na sua residência e ficou confirmado que o Botafogo vai pagar 2 meses de salários atrasados Até o dia 26 de novembro, um dia antes da partida contra a equipe da Chapecoense Outro jogo importantíssimo para o Botafogo Então, na próxima semana, a tendência é que os salários estejam quitados Tanto dos atletas como dos funcionários É um alento para quem não esperava que o Botafogo pudesse ter os salários acertados até o final do ano E isso já está meio que incluso até mesmo na captação de recursos pensando na Botafogo S.A. Por que, Thiago Franklin? Já tem um rombo de caixa O valor que o Botafogo precisa para cobrir o caixa do ano que vem já está ali dentro, já está tudo certinho Então, meio que não seria uma novidade para quem assumir o Botafogo que o clube já vai ter outros empréstimos, vai ter que pegar outras coisas Então, novamente, o Montenegro tem acertos e erros e novamente está ajudando e acertando Não colocando a sua grana, mas sendo importantíssimo para que o Botafogo consiga quitar os salários A promessa de que o Botafogo conseguiria acertar tudo até o final do mês de novembro parece que vai dar tudo certo Na próxima semana deve estar tudo entrando nas contas dos jogadores E agora a gente espera que isso seja um plus final Para que nas cinco partidas que restam para o Botafogo aconteça o que? O que você espera, o que eu espero, que todos os torcedores botafoguenses também esperam Que o clube corra, que o clube tenha raça, que o time tenha raça, que o time tenha disposição Para manter o Botafogo na primeira divisão do Campeonato Brasileiro Uma informaçãozinha também, já que tem plantão, vamos falar uma coisa que estão me perguntando direto aqui Em relação ao Diego Souza Diego Souza também é matéria do Globosport.com Existe a possibilidade, se ele não for continuar no São Paulo Eu peço desculpas aí, porque é plantão, não tem como a gente estar Um dos babacas passando de moto, fazendo barulho, cano de descarga, não sei para que Essa imbecilidade, mas peço perdão, peço perdão pelo barulho Mas vou gravar e postar para vocês a notícia mais importante do que essas inconhas Fazendo bagunça na rua Então sobre o Diego Souza, ele tem um contrato com o Botafogo até o final do ano E tem no seu vínculo uma prerrogativa de uma renovação por mais dois anos Segundo o Globosport.com, ainda não foi conversado nada, mas é só um papel e assinar O Botafogo não quer falar sobre isso neste momento Procurei pessoas do departamento de futebol e ninguém quis dizer Falaram que o pensamento total é ficar na primeira divisão Que o Botafogo mantenha-se ligado nessas últimas partidas do campeonato nacional Nada diferente disso será aceito neste momento Então deixaram para lá em relação a esse ponto do Diego Souza Diego Souza que não vai ficar no São Paulo E existe essa possibilidade dele, se ele quiser também Não é um ponto só do Botafogo que fique bem claro Se o Diego Souza chegar para quem comandar o futebol do Alvinegro na temporada que vem E falar, não quero permanecer no Botafogo Ele não permanece, ele tem essa opção É uma opção do jogador Ele não é obrigado a ficar no clube na temporada que vem Ele pode chegar e falar assim, gente eu não quero Eu quero curtir outras áreas, quero jogar em outras equipes E não quero ficar no Botafogo Então isso é uma coisa bilateral, não uma coisa unilateral Então, espero ter informado tudo para vocês Até o dia 26 os salários estarão em dia E Diego Souza também explicando um pouquinho dessa situação Que tem muita gente que não entendeu Então, se você não conhece o meu canal Está passando a conhecer agora Peço a sua inscrição Se você já é um frequentador assíduo Deixe o like e compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito É muito importante que mais pessoas conheçam o canal do Tef Tamo junto, aquele abraço amanhã tem giros de notícias Com matérias bem interessantes para vocês E também, aquele vídeo noturno amanhã é live Amanhã a partir das 20 horas live Feriadão então dá para fazer uma live bem marota Para a gente conversar sobre tudo em relação ao Botafogo Fui aquele abraço E plantão é plantão, né?